Bom dia a todos, vamos dar início a nossa reunião de tal de convocação onde convocam nos termos regimentais os senhores deputados Léo Vieira, vice-presidente Lucinha, Fred Pacheco e Júlio Rocha, membros efetivos da Comissão de Saneamento Ambiental, os senhores deputados André Correia, Renan Jordi, Márcio Canella, Samuel Malafaia e Renato Machado. Eu quero começar a nossa reunião agradecendo a presença do presidente Rafael Menezes para que possamos sanar as pendências existentes entre a Genersa e a Comissão de Saneamento Ambiental. Cumprimento Flávio Batista, Matheus Sena, Daniela Gaio Martins, da Genersa, assessora, o Marcos Vinícius Barbosa, procurador-geral, Alexandre Guedes, da Genersa, Michele Lopes de Farias. Eu vou convidar o meu assessor, o Marcos, para poder fazer uma breve explanação das pendências da Comissão de Saneamento Ambiental junto à Genersa, onde a gente sempre envia alguns documentos, alguns requerimentos, e a gente está com dificuldade para poder obter resposta. Por favor, Marcos, está com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Marcos Paulo, deputado já me apresentou. Eu sou majorista e parlamentar da Comissão de Saneamento Ambiental. Pode passar para mim, Eduardo, por favor? Só para explicar a estrutura da apresentação, que a gente vai seguir esse processo. Nós apresentamos o ofício da comissão, o assunto que foi solicitado, o processo propriamente dito, que está no SEI, que nós consultamos, avaliamos, a resposta da Genersa, e aí, cada resposta a gente tem um ofício correspondente, e a última movimentação que foi realizada. Então, o primeiro tema foi uma demanda que chegou à comissão dos moradores de Gramacho. Para quem não conhece, Gramacho é um bairro do município do Caxias muito pobre, na medida em que a maior parte dos moradores são catadores ou decorrem de um processo da catação envolto com relação a Gramacho. Lá, em algumas situações, são diferenciadas. Algumas têm rede, mas falta água. Em outras situações, você tem a rede, mas ainda não tem a rede e não foi instalada ainda. E uma das demandas era a antecipação da ampliação do sistema para a realização do investimento de água e, consequentemente, da ampliação para a prestação de serviço. E, como, na verdade, ali foram, durante décadas e décadas, submetidas a um processo de lixão, essa contaminação do chorume chegou, após a chegada do sol freado, consequentemente, essa água pode estar contaminada. Então, é uma situação bem crítica, tanto do ponto de vista social, na medida que as pessoas têm dificuldade de acesso financeiro, econômico, mas também do posto de serviço ambiental, já que tem um impacto ambiental que a gente não consegue dimensionar ainda. Então, foi feita uma solicitação de NERSA pedindo, fazendo esses pedidos. A resposta que veio foi que a Águas do Rio foi consultada, foi inquirida sobre essa situação, sinalizou que ela já faz o atendimento lá da região, com 2.309 economias, e só 46 não tem esse cadastramento. Ela sinalizou que não pode antecipar os investimentos, na medida em que essa expansoria dá-se de uma forma contratual. E, por fim, sinaliza que esse tema seria de responsabilidade de resposta com relação ao impacto do lençol freático, seria com relação junto à INEA, que ele daria essa resposta. Nós, de movimentação, o que a gente tem de movimentação, que é do dia 18 do 7, é basicamente a resposta da Agenersa para nós, colocando as respostas. Marco, me permite uma parte, por favor? Por vontade. Presidente, V. Exª sabe me dizer se, sobre a questão da contaminação do lençol freático, a Agenersa encaminhou algum documento para algum órgão do Estado? Vamos lá, presidente. Antes de mais nada, bom dia, V. Exª e a todos aqui. Vamos tentar contextualizar toda essa questão para fazer juiz e, antecipadamente, conseguir responder a isso. V. Exª sabe que, desde o início, há dois anos e meio atrás, quando a gente assumiu, a gente estava com uma estrutura muito enxuta e, com isso, a gente conseguiu fazer toda uma reestruturação para dar toda a condição para a agência exercer efetivamente o seu papel. E, hoje, eu consigo afirmar para a V. Exª que a agência reguladora exerce, sim, o seu papel. Então, a gente, hoje, a gente saltou de um número de pouco menos de 70 pessoas. Hoje, nós somos quase 180 pessoas, 50 concursados, mais 20 estão para serem chamados. Então, hoje, a gente tem um quadro que consegue, realmente, atender a essa demanda. E eu queria que a comissão tivesse como uma premissa, eu acho que isso é muito importante, muito embora eu sei que não haja dúvida em relação a isso, mas é sempre bom enfatizar, nós somos um órgão de Estado, Excelência, entendeu? Nós não somos um órgão de governo, nós somos técnicos, a gente vai atender sempre a todas as demandas, independente da origem que ela vem. Então, para a V. Exª ter ideia, só esse ano foram mais de 200 ofícios que a gente recebeu, só esse ano, dos diversos órgãos, não só a LERJ, não só a Comissão de Saneamento. A gente tem uma estrutura só para isso. Então, de antemão, eu já vou dizer ao senhor o seguinte, se, porventura, a agência falhou ou não agiu dentro do que se esperava, eu já antecipadamente, eu já peço desculpa, não é esse o objetivo. A gente vai sempre buscar melhorar, a gente vai sempre buscar atender todos os órgãos que nos demandam. Então, assim, de forma alguma, vai haver qualquer ação deliberada para não responder, seja a Comissão de Saneamento, seja qualquer parlamentar isoladamente. A gente vai sempre procurar atender. Como isso funciona? Isso passa, muitas das vezes, por um órgão inicial administrativo, e depois ele vai para o seu setor técnico para isso. Então, o que acaba acontecendo? Lembrando, algumas informações que são solicitadas, não só via comissão, mas também, como eu disse, de todos os outros diversos órgãos, não estão dentro do escopo do contrato para que a gente faça esse acompanhamento. Não obstante isso, sempre que a gente vislumbra isso, a gente faz essa solicitação, até porque, muitas das vezes, algumas solicitações que são feitas são importantes e a gente incorpora isso. Vou citar um exemplo, o Ministério Público sempre cobrou que a gente fizesse um monitoramento da qualidade da água na distribuição, e a gente não tem essa obrigação. Mas, não obstante isso, a gente está viabilizando uma instrução normativa para passar a replicar, hoje, uma norma da vigilância sanitária, para cobrar isso direto, porque acaba que a vigilância não tem um poder coercitivo que a agência tem para obter essas informações. Então, é só para citar um exemplo. Então, eu imagino, a gente tentou fazer um levantamento de todos os ofícios que foram enviados pela comissão, e a gente tentou replicar todos eles num material impresso, para poder atendê-los. E o que eu gostaria, se for possível, que a gente tivesse esse contato, eu acho que a gente tem essa interação, o Paivas, a gente já é, já tem interagido em algumas situações que ele precisa, a agência responde. Então, eu acho que, de forma alguma, a agência vai criar qualquer tipo de dificuldade para prestar informações, até porque, desde o início, todos os nossos processos são públicos. Todos. Então, ou seja, todas as informações que foram obtidas, seja pela comissão, seja por qualquer outro órgão, é porque o nosso processo está franqueado a qualquer cidadão ter acesso. Então, ou seja, Excelência, é dentro desse contexto que eu queria passar, qual é o grande objetivo nosso e essa premissa. Eu acho que, se a gente não respondeu de forma satisfatória, obviamente, nós vamos rever e ver o que está pendente de resposta para satisfazer a comissão. E, se for algo que, nesse momento, em razão de uma previsão contratual, a agência ainda não tenha um poder de fiscalização naquele caso concreto, a gente vai rever, junto à procuradoria, junto aos nossos órgãos técnicos, para poder, efetivamente, encampar essa necessidade para isso. E, mais uma vez, sempre que a comissão precisar fazer uma fiscalização, que é uma das atribuições da comissão, e precisar que a agência vá, seja com seus fiscais, seja com seus técnicos, a gente vai fazer isso sem o menor problema. Hoje, a gente tem uma equipe dedicada, só para isso a V. Exª sabe. Um outro dado importante, a Exª, é que a agência funciona a partir das demandas que chegam à nossa ouvidoria. E, hoje, nós temos resolução, ou seja, a gente soluciona 98% do que chega na nossa ouvidoria. Isso é um dado que está disponível, inclusive a nossa ouvidora, a Michelle, trouxe esse material, ou seja, 98% do que nos chega à nossa equipe, ouvidoria, em conjunto com procuradoria, em conjunto com Câmara Técnica, que soluciona, dá uma resposta ao usuário, e que não necessita virar um processo regulatório. Menos de 2% do que chega na agência reguladora vira processo regulatório. Então, é só para dar esse dado para a V. Exª. Em relação a esse caso específico, eu confesso, eu preciso ver o processo específico para saber se é realmente uma questão de atuação da agência ou não. Pelo que eu vi ali no item 3, que não é possível realizar o estudo, pois não é a previsão contratual, isso seria uma atribuição do Instituto do Ambiente. Então, eu não consegui... Senhor presidente, Rafael, V. Exª sabe que eu tenho o maior respeito por V. Exª, mas não respondeu a minha pergunta. Então, a minha pergunta vai ser mais direta. V. Exª, a Genessa, quando está fiscalizando, detecta contaminação no lençol freático. Qual o procedimento que V. Exª orienta aos servidores da Genessa a tomar? Primeiro, eu preciso entender... Lençol freático, contaminação no lençol freático. Se houver durante uma fiscalização uma notícia desse fato, tem que ser chamado o INEA para fazer parte. Então, V. Exª não concorda que, nesse ofício, que, nesse caso, a Genessa deveria ter encaminhado para o INEA avisando dessa situação para tomar providências? Eu não sei informar o senhor se isso foi feito ou não. Eu não consigo, sem examinar o processo, eu não sei, eu não tenho condições hoje de dizer... Alguém da sua equipe que aqui está pode responder? A gente até fez uma pergunta antes daqui para saber o que seriam as pendências e para a gente trazer, previamente, quais são as pendências. Tudo isso, como eu disse, passa por um órgão técnico, passa pela procuradoria. Então, sem ter acesso ao processo, eu realmente não conseguiria informar a V. Exª qual é o desfecho desse processo, que, na verdade, é um processo de tramitação de um ofício da comissão. Pode seguir, Marco. Vou fazer um comentário aqui, quando ela veio com a comissão, eu trabalho com o saneamento há 20 anos, e me preocupa um pouco todo esse processo burocrático, que eu sei que é importante, é fundamental, o processo regulatório, entendo esse tema, estudo esse tema, mas a gente está diante de um cenário péssimo, porque é uma população muito carente, não sei se já foram, já foi a Gramacho, é o pior cenário possível de degradação humana. A pessoa não tem acesso, principalmente, a nada, é muito menos água. E o lençol pode estar realmente contaminado. Pelo que a gente consultou do processo, a Genesa simplesmente sinalizou que a competência não é minha, que tem falado sobre isso à INEA. Só que a gente não viu nenhum desdobramento, se foi mandado um ofício, e, pelo princípio da cooperação, os procuradores também sabem disso, a Genesa muito bem poderia, quanto ao órgão do Estado, fazer essa interação junto com a INEA, para poder estar fazendo o encaminhamento desse tema. Ainda que, evidentemente, entendo que o órgão é um órgão técnico, regulatório, que depende de ser acionado, depende de ser provocado para poder movimentar. Mas isso nada impediria que, pelo princípio da cooperação, possa fazer esse movimento de contactar o INEA e resolver isso. Claro, eu concordo. Agora, também poderia ter saído um ofício para o INEA da comissão. Também poderia. Mas vocês deram a resposta para a gente, de ano que aconteceu do INEA. Então, me parece que o ideal é que o senhor fizesse. Mas tem outros temas também. A gente está empurrando a responsabilidade. Pelo amor de Deus, a gente está querendo atuar sempre em conjunto e sempre em cooperação. Senhor presidente, ninguém está querendo empurrar nada. A Genesa tem a obrigação. Qual o papel da Genesa? É fiscalizar as concessionárias. Sim, as concessionárias. Eu concordo, excelência. É contaminação, é só de freático. Tem que informar o órgão competente. Ninguém quer empurrar nada para ninguém. Vocês que têm que fazer o dever de casa de vocês. Me comprometo aqui, já estamos passando para o nosso pessoal técnico, já está aqui também, para a gente verificar se foi feito algum desdobramento desse processo. E acredito que, se consultar ele é público, pode ter essa informação. Mas eu me comprometo a essa demanda também ter uma resposta. Obrigado, presidente. O próximo é o ofício 20, que foi o caso de Miracema, foi na última reunião aqui, o presidente participou, todos os técnicos aqui tiveram o presidente. Foi um caso igualmente emblemático, na medida em que o município, além de não ter água, está com água de péssima qualidade. Foram apresentados vários vídeos mostrando a turbidez da água, então, na verdade, você não tem acesso à qualidade de água. Então, esse princípio da dignidade da pessoa humana ligada ao acesso ao saneamento está totalmente bloqueado e levado em consideração lá. Pedimos duas informações, basicamente os valores, pedimos informações sobre os investimentos feitos no município. E a outra é uma questão que foi trazida aqui, e só relembrando, eram basicamente casas onde você tinha uma lojinha na frente da casa ou um puxadinho que era um bar, ou seja, eram casas residenciais, que, evidentemente, tinha um ponto de comércio onde a pessoa desempenhava a sua atividade comercial, porque era um município pequeno porte, um município pobre, que fazia todo esse movimento. Então, pedíamos a indicação da tarifa comercial do imóvel de uso múltiplo, que é esse caso. Lembrando, inclusive, que na época foi muito comentado que os valores cobrados eram valores comerciais que eram extremamente elevados, e, na verdade, eram casas. Examinamos e consultamos todos os processos, veio a resposta através do ofício 1516, sinalizando que tinham feito todos os investimentos possíveis, desde a gente da operação, na casa de 13 milhões, essa resposta veio pela Águas do Rio. E me parece que tem um conflito de informações que deveria ser esclarecido, e é isso que vale a pena os procuradores terem pareceres sobre esse tema, para poder esclarecer isso. No primeiro momento, ela sinaliza no ofício, que tem um único hidrômetro que atende diretorias distintas, seja comercial e domiciliar. E você vai cobrar a tarifa mínima de cada uma delas, só quando ultrapassa esse valor, você tem um pagamento a maior. Essa é a regra geral, que inclusive está no regulamento dos serviços concedidos. Exceto quando tem uma dependência comercial que tem um único número de mesmo uso, e, consequentemente, ela será excluída do valor da comercial. Mas, na movimentação última, que foi datada ali do dia 15 de julho, foi inaugurada uma diligência com outro processo, onde foi consultar a Águas do Rio, e ela sinalizou que a tarifa de pequeno comércio não tem respaldo em lei, mas sim de uma prática comercial da CEDAI. A gente achou estranho, mas se, na verdade, no ofício fala que a exigibilidade dessa cobrança, seja de tarifa comercial e de residencial, é feita em conjunto, mas, quando as Águas do Rio falam sobre esse tema, se não dizem que, na verdade, é uma prática comercial da CEDAI, ficou estranho isso, essa informação. E nos apresentaram relatórios de melhorias do sistema. Eduardo, passa o próximo slide para ficar mais claro do que estou falando, por favor. Essa aqui me parece a univerção de informações. De um lado, a gente tem o ofício sinalizando, e aí eu copio, literalmente, o que está escrito no processo. Sinalizando a delegatária, o caso da concessionária, o único atende os dois, então, na verdade, tem o comercial e residencial, cada um delas é a cobrança de tarifa mínima, o que supera, entra a acreditador do excedente. Agora, para o lado da Capete, sinaliza que, no caso, sendo a mesma numeração de uso único, ela não entra na cobrança de tarifa comercial. Isso tudo é o que está no regulamento. Por outro lado, na carta que veio da Águas do Rio, que foi, inclusive, uma solicitação da Genersa junto à concessionária, ela diz que, na verdade, esse processo foi expedido, a diligência, até por demanda nossa, e fala que, nesse caso, pequeno de comércio, não é uma lei ou um regulamento. A gente já contradiz o que está aqui, falando que é uma prática comercial da CEDAI, e, nesse contexto, ela está cumprindo favoravelmente a alimentação de tarifa especial. O que nos parece um pouco contraditório, porque, na verdade, a gente cumpre o que está no regulamento e a concessionária sinaliza outra informação no que tange, que, na verdade, não cumpre, não é para cumprir o regulamento. E, de uma certa forma, cumprindo o regulamento, você está atendendo, na verdade, os interesses da concessionária, porque acaba pagando mais. E Miracema, novamente, é um caso emblemático, acho que todos que estiveram aqui na audiência no dia participaram, onde tem problema de acesso de água, os valores de tarifa estão muito altos, invariavelmente. O serviço não é prestado, não é cobrado. Todo o dilema que tem aparecido na cidade, não só lá em Miracema, mas em outras cidades também, com essa informação, onde esses pequenos comércios são pessoas muito pobres, que desenvolvem um comércio lateral, um puxadinho para fazer uma venda de bebida, uma loja de roupa, e estão pagando um valor exorbitante que chega a casa de mil reais, e a gente tem a concessão de pagar sobre isso. Marco, permite uma parte? Dá vontade, deputado. A Genésia teria duas opções, não é isso? Senhor presidente, entre as duas opções, por que a Genésia escolheu a que favorece as concessionárias? Não, vamos lá. Com relação a esse caso, mais uma vez, resposta houve, não foi satisfatória à comissão, mas a gente enviou a resposta. Minha preocupação é a hora que aparecer algum ofício que a gente não tenha feito qualquer tipo de resposta. Senhor presidente, responder, mas com sentido e conecte-se. Responder por responder, não é isso que a gente quer. Não, eu sei, mas a gente ofertou a resposta, e aí o assunto, o caso de respeito a comércio de pequeno porte, e que isso, na época da CEDAR, existia uma regulamentação disso no decreto, e que com o novo regulamento isso deixou de existir. o que acontece é que algumas regiões, algumas, eu não sei precisar como está isso, mas, em alguns locais, as concessionárias vêm adotando esta prática, obviamente, para que, posteriormente, se verifique a possibilidade de um pleito de reequilíbrio econômico-financeiro em relação a isso. mas hoje, dentro da estrutura tarifária, comércio de pequeno porte, que é esse caso que o senhor está relatando, que é, vamos dizer, na gira, se chama da birosca, que a pessoa tem lá a residência dele, e, ao lado, na garagem, faz um pequeno comércio. Mais uma vez, são essas questões que a agência está se debruçando para poder fazer o quê? verificar aonde necessita fazer uma modificação da estrutura tarifária. Isso, mais uma vez, é uma questão de modificação de estrutura tarifária. Hoje, a gente tem que respeitar o regulamento. Qualquer decisão e sentido contrário tem um impacto financeiro para todos. É o que a gente está tentando fazer dentro dos estudos para verificar qual o melhor caminho para se fazer isso. Então, hoje, o que tem é ou a concessionária adota a prática para isso e vai fazer o pleito de reequilíbrio como tem na agência um pleito de reequilíbrio ou ele vai tarifar da forma como está sendo feito. Presidente, você sabe me dizer se o pessoal da Genércia esteve no local? Nós tivemos fiscalização em Miracema, com certeza. Com certeza, nós tivemos em Miracema. E podemos retornar quantas vezes forem necessárias. Marcos, só um minutinho aqui. Tô com vontade. Presidente, não pode cobrar duas tarifas, comercial e uma residencial? E residencial? Duas tarifas... Comercial, duas tarifas, comercial e residencial? A questão é, se ele tem um imóvel residencial, ele tem a tarifa residencial. Mas, se ele tem um exército dentro do mesmo imóvel, uma tarifa comercial, uma atividade comercial, a concessionária, identificando isso, ele vai fazer uma tarifação comercial daquela atividade, vamos dizer assim. E aí, dependendo do... Provavelmente, eu imagino que é o mínimo que é feito. E aí, acho que o Marcos pode falar melhor do que eu, não é isso, Marcos? É, não só... Só explicando, e até, enfim, com relação também ao... Para não deixar, não respondido. Primeiro, bom dia, presidente, Jaria, deputado. Bom dia também a todos aqui, presentes, servidores da Genersa, público em geral, servidores da LERJ. Até voltando, deputado, se puder fazer um esclarecimento com relação ao slide anterior, na verdade, ali eram dois assuntos, na minha visão, pelo menos, eu vi como dois assuntos distintos, não consegui entender a contradição, porque, na verdade, na direita, a gente estava falando do que o presidente esclareceu aqui, que é a questão da tarifa especial para pequenos comércios, do lado direito, desculpa, e do lado esquerdo, aquela hipótese em que você, eventualmente, tem o mesmo hidrômetro atuando para a cobrança de duas situações distintas, e aí você pode ter um comercial e um residencial, mas não necessariamente todo pequeno comércio que possa querer pleitear uma tarifa especial, ele vai estar nessa situação com o mesmo hidrômetro. fazer uma intervenção, desculpa, para poder esclarecer. O que acontece? Foi aberto um processo sobre essa demanda, e, no final, no último andamento, foi aberta uma diligência para consultar a concessionária sobre o porquê dessa situação em Mera Sena. Tá bom. Nesse processo específico que vem essa carta com essa resposta da concessionária. O que me causa estranheza é porque, no processo regular, é sinalizado pela Capete, pela própria Procredo, dizendo que está correta a posição de fazer a cobrança dos dois na medida em que isso não tem respaldo em lei. Quando vem a resposta da concessionária, ela sinaliza que é uma prática regular que era da CEDAI. E a CEDAI foi sem respaldo em lei. Então, me parece que a concessionária, na verdade, em algumas situações, está seguindo, ou deveria estar seguindo, a prática regular da CEDAI sem respaldo em lei. Mas aí, quando chega na agência, vamos cumprir a lei e fazer a aplicação dos dois valores, das duas situações. Eu lembro, inclusive, nesse dia da audiência, estava aqui presente, que ia ser verificada, junto à Miracema, a possibilidade de fazer a aplicação sem ser nesses termos. Porque, no final das contas, 90% quase, porque você tem uma bica de água onde a pessoa usa aquela bica para poder não só atender a demanda dele, de pessoa física, mas também de pessoa jurídica, no sentido de ser comercial. Então, na verdade, é o imóvel comercial. Ele só faz um adendo de fazer, por exemplo, o cliente dele quer lavar a mão, ele vai lá e usa o banheiro e a mão. E é isso, que isso é uma economia. Entendeu? Mas você entende que nem todo pequeno comércio está nessa situação. Sim, por isso a necessidade da agência ir em loco e fazer avaliação, e fazer avaliação em loco para entender que casos são, e não só mandar um ofício e pedir para a concessionária ir lá e resolver e trazer a informação. Não adianta, a gente tem que ir em loco. Eu só vou dar uma contribuição aqui. A resposta da Genesa, inicialmente, é em cima do regulamento. E o regulamento diz, segundo a concessionária, que quando tem um comércio e uma residência num único imóvel, cobra-se a tarifa mínima comercial, mais a tarifa mínima residencial, e mais o consumo, excedente. Isso diz o regulamento. O CAPET, o órgão CAPET, ele fez um recorte, mas tem uma exceção. Se tem uma única caixa d'água, se tem uma única caixa d'água, o único hidrômetro e uma única caixa d'água, não pode cobrar duas tarifas mínimas. Ou tem que ser uma, ou tem que ser outra. Está no regulamento isso e o CAPET colocou dessa forma para a gente. Dessa forma. E o que nos causa, estranheza, é que a resposta veio dessa forma, apenas com essa informação da concessionária, sendo que foi provocado isso em uma audiência pública aqui com a gente. E o que me estranha é que, na verdade, não se foi no local e foi colocado para a comissão que, como a gente não esclareceu se é uma caixa d'água ou se é duas caixas d'água, prevalece o que a concessionária está falando. Como a gente não esclareceu a nossa provocação se é uma caixa d'água ou duas caixas d'água, está certa a concessionária cobrar tarifa mínima comercial, mais a tarifa mínima residencial e mais o consumo excedente. Aí eu esclareci, provoquei ao Flávio que, poxa, mas não é isso que a gente queria. A gente queria que a Genesa fosse no local, verificasse o volume que é uma caixa d'água, que é duas caixas d'água, esclarecesse que uma parte, sim, a concessionária tem razão, outra, uma parte, que é a grande maioria, não tem razão. Então, ficou indefinido isso, está indefinido até hoje. Então, é esse esclarecimento que eu gostaria de contribuir para a discussão. Paiva, só para contribuir aqui, o presidente disse que o pessoal da Genesa foi ao local, não é isso, presidente? É, e só esclarecendo aqui, presidente, também, a gente verificou aqui e foi já remetido um ofício para a concessionária para que ela esclarecesse esse ponto, que ela dissesse, então, discriminasse as economias e quais os usuários que estão ou não nessa situação. Quando foi enviado esse ofício para a concessionária? Eu acho, excelência, que é o seguinte, se eu estiver equivocado, me corrija, por favor. Sim. Mas eu acho que, quando foi solicitada essa informação, foi em abstrato e não nos trouxe casos concretos, específicos de endereço para a gente estar presente, para a gente ter essa informação. Esse caso de Miracema, não é isso, Marcos? Então, aí, Michele, você tem essa informação aí desse caso específico? Nós temos um número do ofício, inclusive, aqui para contribuir. Eu preciso entender se foi um caso concreto, uma residência especificamente. Só contribuir, e até corroborar o que o Paiva falou. De fato, o nosso ofício foi genérico. Mas, como na audiência estava a OAB de Miracema, com base nessa informação, ela trouxe especificidade. E aí que a Capete trouxe essa informação, dizendo que... E, na verdade, nem precisava disso, porque a audiência pública aconteceu, a gente tinha a ata e a especificidade de cada situação, falando que não só estava aqui o presidente da Câmara Municipal, o ex-prefeito, a OAB de Miracema, sinalizando essa situação exatamente como estou falando. Então, a rigor, a rigor, deveria entrar nessa exceção. Isso examinando caso a caso. Então, o que a Genesa fez? Ela examinou genericamente, mas a Capete sinalizou, olha, mas em razão da OAB ter falado da ciência sem assado, essa pode ser a aplicação da exceção. E vocês até aprofundaram pedindo a informação. E é interessante, vocês fizeram a fiscalização, de fato, junto à concessionária, pedindo esclarecimento com base nessa informação da OAB de Miracema. Concordo completamente que não está totalmente satisfatório a forma como está sendo feita. Eu já estou verificando isso aqui e já vou fazer todas as modificações administrativas para melhorar isso. O que eu posso me comprometer com os senhores? se houver interesse, a gente vai ao local amanhã, hoje, se quiser, com a ouvidoria junto, com o representante da Procuradoria, um representante da Câmara, em qualquer caso que os senhores tenham aí, específico para serem analisados. Isso eu me comprometo. E, mais uma vez, peço todas as venas por não estar 100%. já vi, realmente, eu estou vendo que, da forma como está, não é a melhor, entendeu? Vou fazer todas as interferências, todas as intervenções necessárias para melhorar essa comunicação, porque, como eu disse, o nosso objetivo é o quê? Fiscalizar as concessionárias em conjunto com todos os setores que têm também essa premissa, e os senhores mais do que ninguém, até porque, quando a gente verificar uma situação que nós estamos de mãos atadas e há necessidade de uma atuação legislativa, os legitimados são os senhores para isso. Então, ou seja, de forma alguma, há qualquer intenção de não dar as informações adequadas. O nosso objetivo vai ser sempre melhorar e, pode ter certeza, todas essas informações, se for possível, reenviar, a gente vai fazer, vou parar uma equipe para isso, para, efetivamente, dar todas as respostas e, se houver necessidade de fazer uma atuação em campo, se a V. Exª tiver disponibilidade para algum técnico, algum representante da comissão e junto, sem problema nenhum, a gente vai fazer essa intervenção. Está certo, presidente. Obrigado. Vamos rever todos os ofícios que estão, de alguma forma, ou com informações não 100% claras, pelo que eu percebi, realmente, a gente precisa ter clareza, seja no sentido de dizer, olha, não, não tem, ou seja no sentido de dizer, tem, vai ser aberto um processo por isso. O que não pode, realmente, é ter uma informação que deixe qualquer dúvida com relação ao objetivo. Marco. O próximo ofício é o 30, que, na verdade, foi entregue até aqui em audiência, que tem a ver com as notas técnicas elaboradas pela comissão, e também o projeto de lei, que já tem número, já foi protocolado, já está tramitando na casa, que autoriza a criação dos comitês de monitoramento. Foi uma demanda dos comitês no dia que os estados tiveram aqui, enfim, e demos sequência. As notas técnicas 1 e 2 foram anexadas aos processos regulatórios, já sinalizados aqui, que falam da revisão extraordinária de resíduos advindos dos reajustes. E a nota técnica 3 está ligada à questão do reequilíbrio extraordinário da concessionária por conta da tarifa social, que tem a ver com o diferimento de 22%. Enfim, as notas técnicas foram anexadas a esses processos que estão tramitando regularmente. E a Genersa, quando se debruçou através da procuradoria sobre o projeto de lei, entendeu no mérito que ele era, tinha, enfim, era inconstitucional na medida em que lei autorizativa não poderia criar o comitê e, ao mesmo tempo, estaria fazendo a vinculação à Genersa. E, por fim, a Genersa encaminhou esse projeto, esse tema de projetos de lei para a Secretaria de Casa Civil, que, na verdade, é a Secretaria que opina sobre a constitucionalidade, sobre a forma, mas o Mérito, na verdade, a Genersa se opinou. Até perguntar, foi encaminhado para a Casa Civil, ela já deu retorno sobre isso, que a gente não tem o desdobramento dessa questão. Posso verificar também, eu não tenho agora essa resposta. Seria importante saber para a gente estar acompanhando, mas só sinalizando que o Pé já está na casa, já está dando sequência. Por favor, o próximo. Fizemos a análise da movimentação de cada um dos processos, ligados a cada uma das notas, notas técnicas, estamos a 01 e 02. A movimentação são... Na verdade, são despachos, de órgão para órgão dentro da casa. Essa carta nos parece que é de alguma concessionária, mas a gente não teve acesso ao documento que estava bloqueado, tinha uma chavinha no andamento, então a gente não conseguiu verificar o que era a situação, a não ser, no caso, da IGUAR, que é o último processo, que é o 1545, onde tem a carta e tem uma resposta concessionária em deferimento ao ofício, mas a gente também não sabe o que é, porque não teve acesso. Então, de uma certa forma, algum desses processos estão bloqueados, apesar de ser aberto o acesso, tem alguns deles que estão bloqueados com uma chave, não conseguem acessar, não sabem o conteúdo desses homens com relação à questão da carta. O 03, que falou do deferimento, se tem aí a solicitação da defensoria, é isso que a gente conseguiu verificar, que a maior parte está bloqueada, que a defensoria pede o termo de compromissão, onde tem esse deferimento, o 22%, a defensoria pede essa informação para, enfim, dar a quantidade à sua atuação. Está bom? Senhor presidente, está faltando, no meu entendimento, cumprir a lei da transparência. Não pode ter um processo sem acesso. Por quê? Qual o motivo? o que leva a isso? Deixa eu explicar para o senhor o que pode... Não sei se é esse caso já, teve ali um processo com 18 movimentos sem nenhum despacho. Como é que você faz movimento de processo e não dá despacho? Poxa... Deixa eu esclarecer como é que funciona o sistema. Como eu disse no início, todos os nossos processos são públicos e estavam públicos desde o início. O que acontece é que o protocolo, quando é feito externamente, seja por um outro órgão da administração, seja pelas próprias concessionárias, eventualmente, ele pode fazer a inclusão dele como restrito. O que é a orientação? Toda vez que identifico uma situação como essa, quando a gente... Porque a gente não consegue modificar a forma como um outro órgão coloca o documento. Mas a gente faz o seguinte, eu determinei que a Secretaria Executiva, ao perceber que isso é feito, ela faça um PDF do documento e coloque ele posteriormente informando. Trata-se do documento acima, seja do órgão, seja da concessionária. Agora, pode ser que tenha dificuldade para acompanhar direto isso? Pode ser. então, eu já vou pedir para o quê? Identificar todos esses processos e tenha algum documento que foi juntado por algum órgão externo ou a própria concessionária que incluiu quando dá do protocolo dele como restrito e tirar essa restrição. Sr. Presidente, conforme eu falei, tenho o maior respeito por vossa excelência, mas seus servidores não estão te ouvindo, sabe por quê? Uma equipe técnica ontem tentou acessar e não teve acesso, não conseguiu. Eu vou fazer aqui, 12h06, às 14h26, a nossa equipe enviou um e-mail solicitando acesso ao processo restrito. 12h06, às 14h26. Quando chegou 13h06, um dia depois a nossa solicitação, 13h06, às 12h42, foi comunicado a retirada de documentos do processo. Pode me explicar qual o motivo de retirar documento de processo? É o processo 22007. Deputado, se eu gostaria que eu apresentasse esse ofício, que é o último, os 42. Por favor. E aí, presidente, só para concluir, quando foi 13h06, no mesmo dia, às 22h05, esse horário de 22h05, o processo foi remitido à Procuradoria. Mas só que o processo, o documento que lá estava no processo, no bojo do processo, foi retirado. Pode explicar, por favor? Deixa eu só explicar. Ele está falando, o deputado está falando do ofício 52, que pedimos após... O que aconteceu? Nós tentamos acessar esse processo aqui, não está aqui, mas está ali na tela. Nós tentamos acessar um processo e, na sequência, a gente identificou que, de fato, a movimentação desse processo constavam alguns documentos sem indicação de peças, num período bem extensivo, de quase seis meses. Fizemos um ofício para pedir o restabelecimento dessas peças, sinalizaram que estava tudo certo, que não tinha nenhum problema no processo, e a última resposta, 16h08, caminhando esse ofício, que veio o ofício de resposta para a gente. Deixa eu tentar abrir aqui o sistema para mostrar o que eu estou querendo dizer. Presidente, esse é o caso que eu falei de um processo que teve 18 movimentações sem nenhum despacho. O procurador até aí poderia responder de que se trata. Aproveitando... Não, espera aí. Esse processo aqui foi o que a gente tentou acesso e que, até hoje, ele não tem nenhum protocolo de correspondência. Quando vai clicar aqui, ele não aparece nada. Até fazer o teste aqui. Qual o número dele, que eu não estou enxergando? H... 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 Não, foi? 44, 16, não, zero a mais. São seis números... Aonde? 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 Aqui? Não, não, vou do lado. Aqui. Esse aí, é um zero a mais aí. Vamos ver se ele vai. abriu. Ok. De toda forma, o que a gente está querendo falar sobre o outro processo, que é esse aqui, que é esse daqui, o 22007 de 23. Fazendo a referência... Para ver, me ajuda. Dia 14, não é? 14? 14 do 6. A gente tem o processo recebido na unidade, e você conta, por tanto, seis meses, que vai até o dia 20, você tem várias movimentações no processo, mas, quando você vai aqui para cá, você tem um déficit, você não consegue identificar efetivamente essa movimentação que está aqui e não aparece aqui embaixo. Entenderam? não. Me ajuda aqui, pai, você que está para fazer essa identificação correta. Mas esse processo, gente, ele ficou parado mesmo. Esse processo é o 2551, que é aquele que diz respeito ao diferimento feito pela Águas do Rio, junto à CEDAI. Não, não, presidente, só para... Senhor presidente, esse processo, de 20 de dezembro até 14, 13 de junho, ele teve 18 movimentações, ele foi na CEDAI, voltou, teve várias movimentações internas, e, de repente, todos esses espaços, esses documentos que foram produzidos ao longo dessas movimentações, sumiram do processo. Não estão aqui. Não foi, gente. Esse processo está público desde o nascedor. Já tem um despacho da nossa... Senhor presidente, por favor, deixa ele só concluir, depois a V. Exª vai falar, por favor. Deixa ele só concluir. São 18 movimentações que você pega por aqui, só um minutinho. Não, só um minutinho. Ele começa aqui no dia 20 de dezembro, de 23? Isso, até 13 de hoje. Aqui, 20 de dezembro. 3 de dezembro. 20 de dezembro. Ele sai, ele vai para vários jogos, vai para a CEDAI, volta, que está na CEDAI, está vendo? Vai na CEDAI. Tudo isso, durante seis meses, a Zeneza volta para a CEDAI. Aqui já chegou a CEDAI novamente. Então, ele tem 18 movimentações... Sem despacho. Sem um despacho apresentado, nenhum documento apresentado. Como é que movimenta o processo? Não tem despacho. Eu quero entender isso. Excelência. Esse processo é o 2551. Nós colocamos ele público desde o nascedor. O senhor e a sua equipe sabem muito bem do que ele se trata. Já existe um parecer da procuradoria que toda atuação feita não é regulatória. Em nenhum momento a agência movimentou esse processo porque ele não é um processo regulatório. Ele está pensado a um processo que diz respeito à identificação da quantidade de tarifas sociais que a concessionária alegou que, ao assumir a prestação, ultrapassou consideravelmente o número de tarifas sociais que deveria ter sido no início da concessão. Então, ou seja, todo esse processo ele ficou apensado exclusivamente. Quando ele começou a movimentar foi após ter a informação de que existe uma mediação sendo feita entre CEDA e Concessionária junto à Procuradoria-Geral do Estado. A agência não movimentou. Porém, não obstante tudo isso, nós vamos pedir toda uma auditoria do que foi feito nesse processo porque tudo o que se faz ele deixa registro. Se algum documento foi retirado, a gente vai identificar. O que eu... Eventualmente, às vezes acontece de apensar um documento equivocadamente no processo, depois retira, mas eu acho que ficaria a informação ali do que ficou feito. Eu concordo com a vossa excelência, mas 18 movimentações sem nenhum despacho. Me explica, procurador, por favor. Deputado Jair, deixa só alguns esclarecimentos mesmo de fato. Primeiro, sempre que você gera algum documento no SEI, você retira por alguma razão, isso fica registrado no sistema. Fica um registro lá, fica tipo um vermelho e documento retirado. Isso é uma questão de controle de qualquer sistema eletrônico de processamento. Então, assim, não tem como você retirar um processo do SEI e não ficar um registro eletrônico lá. Vai ficar. Então, assim, o fato de não ter esse registro ali é a prova maior de que nenhum documento foi retirado. E um outro ponto importante é o seguinte, aí é uma questão de quem trabalha mais diretamente com o SEI. O processo, ele pode ser remetido para diversas unidades sem que necessariamente seja gerado um documento. Isso é da lógica do sistema, porque, como usuário interno, em alguns momentos, se aquele processo não estiver aberto na sua unidade e você precisar olhar aquele processo para obter alguma informação, para gerar um relatório, uma resposta, inclusive em outro processo, se aquele processo não for remetido para a sua unidade, você não consegue enxergar ele, não sei. Então, muitas vezes, o presidente pede lá, eu queria que você desse uma olhada no processo, eu entro lá no meu SEI, que está vinculado à procuradoria, se o processo não for remetido para mim, eu não consigo nem olhar o processo para poder respondê-lo sobre o que ele está... Então, muitas vezes, o processo anda dentro de uma dinâmica normal de trabalho dentro da Procura, dentro da Generta e do próprio governo como um todo. Então, isso é normal, tem lá um botãozinho que você envia o processo, mas isso não necessariamente gera um despacho. Quando você envia o processo para alguma unidade com alguma demanda específica, aí, sim, você envia com o despacho, você clica lá, produz um documento, gera um documento, assina o despacho, e aí você encaminha o processo com o despacho com alguma demanda específica. Mas isso que aconteceu é absolutamente normal, como o presidente explicou dentro da dinâmica de um processo que naquele momento não tinha nada para ser feito, mas era um processo que muita gente estava acessando, tinha demanda de órgãos de controle, muita gente queria olhar o processo, o processo circulou para várias pessoas por isso. Então, isso explica, não tem nenhuma irregularidade nisso. Está bom? Para preparar respostas e tudo, por aí vai. Marco. Marco. Esse também é com relação ao município, no caso de Aperibé, pediu plano de investimento e mais solicitação in loco para apurar denúncias no município. Foi gerado o processo da CSEI, sinalizou aí que foi encaminhado o plano de investimento para nós e estão sendo a função de fiscalização na cidade, que, na verdade, a última movimentação é uma minuta, a gente não teve acesso a esse documento, mas foi um espaço de assessoria regulatória para a Cazanço, metendo o relatório que foi feito da Águas do Rio relacionado aos investimentos na região. Então, na verdade, a grande questão é que está sendo feita essa avaliação in loco e, consequentemente, com a apuração junto à concessionária para poder trazer a informação. Mas é que seja mais célebre, se a janela conseguisse in loco para saber a situação de Aperibé, seria melhor, na medida que o município está sem resposta, há bastante tempo que foi uma demanda até de um deputado da comissão de saneamento. Já tem? Obrigado. Eu até, diante dessa solicitação, que foi até importante para a gente na agência. Por quê? Porque hoje o contrato, ele exige que, como obrigação da concessionária, que se comunique, que se tenha projetos executivos em valores acima de 200 milhões. E, muitas das vezes, esses investimentos, melhorias no sistema, não há necessidade, muito embora. A agência faça um acompanhamento, mas é um acompanhamento por período. Então, diante disso, a gente já, entendendo da importância de ter esse acompanhamento, a gente já está idealizando, foi graças a essa solicitação da comissão, uma normativa para que essas informações cheguem com regularidade de todos os que estão feitos. Entendeu? A gente está ajustando para não ter uma demanda a mais por parte deles que possa querer justificar algum pleito de requerido, mas a gente viu que é importante até para os municípios, principalmente do interior, que são os que são mais necessitados dessas melhorias. Então, a gente está viabilizando isso, já tem verificado isso, e, com certeza, a gente vai ter todo o prazer de mostrar para o senhor como é que está sendo feito. A gente foi assinada ontem. Vai chegar hoje. Tá, tá. Obrigado. A outra, o ofício 46, que fala o termo de referência, na verdade, tem a ver com a FIP. Foi solicitado. Na verdade, essa demanda da FIP foi uma demanda dos comitês de monitoramento e, consequentemente, replicamos isso, até para ter informações que não estavam tão claras com relação ao papel da FIP, os produtos entregues, os valores pagos, transparência. Então, a ideia era exatamente saber isso, então pedimos para entender, porque o contrato não dava essa clareza, então, o termo de referência poderia trazer mais informações. Então, foi solicitado e foi entregue, ok. pedindo informações sobre o pagamento feito segundo o programa físico e financeiro e também os produtos já entregues. A resposta veio adequada, em termos de que isso daqui foi cumprido de fato, recebemos os termos de referência. Teve as informações de pagamentos feitos até o presente momento, do contrato foram já consumidos 22%, ainda tem o saldo de 77% do contrato com a FIP. E foram apresentados, alguns produtos foram apresentados, não os produtos para pedidos, mas, na verdade, os que foram já entregues pela FIP. Os movimentos saem do espaço da procuradoria, com a menina de ofício, já temos essa resposta. Então, isso aqui está fechado. E todos constando do nosso site também. Sim, perfeito. A gente acompanhou isso e já teve essa resposta. Esse está atendido. Esse, na verdade, tivemos duas solicitações em cima deles, que é o 47%, que vai ser replicado no 51, 52, melhor dizendo. Não, desculpe, 51 mesmo. Que fala sobre o percentual de acréscimo de 10,24 dentro do período de novembro de 23. E aí tem duas questões. Primeiro é que nós solicitamos de um ofício, porque foi também uma demanda de uma das nossas reuniões aqui, que fosse dada publicidade para esse fato. E a outra, que, na verdade, tem a ver diretamente com ainda essa pendência que ainda não foi resolvida internamente dentro do processo regulatório, que era a situação em que as pessoas que entraram, os usuários que entraram judicialmente, para conseguir deixar de pagar, essa é a repetição do indébito de 10,24, deixassem de pagar, elas conseguiram isso. e teve até uma decisão, acho que o próximo slide vai falar sobre isso, da decisão de medida cautelar feita pela agência para possibilitar que as pessoas fossem contempladas. Só que o resto da população até hoje está sem resposta. Só para complementar, o que chegou de resposta para nós com relação ao primeiro item foi explicando todo o processo, falando de como feito o reajuste, que já foi chancelado pela Capete, enfim, e por fim sinaliza que foi dada a publicidade dessa decisão mediante o DO, o que nos parece pouco, mas, enfim. E com relação às coisas constitucionárias que têm a ver exatamente com a que eles ficaram de fora desses temas, que não foram contemplados na decisão do indébito, que tem um processo específico que fala sobre esse tema. Passa para mim o próximo slide? Não, pode voltar, pode voltar. E o processo tem um despacho da opinando, anexação de todos os processos relativos ao mesmo tema com relação a esse mesmo processo. Então, deixa eu tentar fazer uma síntese do processo. Na verdade, quem provocou isso, a primeira provocação chegou através, se não me falha a memória, de uma comunicação do próprio comitê de monitoramento a partir dali nós fizemos uma análise e verificamos realmente que o que aconteceu as concessionárias após receberem o reajuste normal, anual, fizeram, acrescentaram, aplicaram esse reajuste não a partir da data que foi deferido o reajuste, sim, da data da leitura deles. então, um exemplo, se não me engano, foi a partir do dia 8 ou 9 de novembro, mas se a leitura deles era feita do dia 15 de uma data até 15 de outra, tinha esse período que era para ser feito, uma cobrança pró-rata e não se fez. O que acontece? Nos pareceu, por isso foi cautelar, uma decisão para quê? Tendo sido trazida essa dúvida, a procuradoria entendeu também que, nesse momento, era importante uma decisão para evitar maiores prejuízos, a agência deu uma decisão cautelar da qual as concessionárias não concordam, por isso, o processo regulatório está em andamento. Então, aquelas pessoas que, porventura, não efetuaram o pagamento da conta na sua integralidade, não poderão, não podem ter qualquer ação, seja, de interrupção do serviço, suspensão do serviço ou cobrança em relação àquela conta. Aquelas que ainda não haviam feito o pagamento também não seriam cobradas dela. Quem fez? Eu não posso, a agência tem que esperar o desfecho do processo para essa decisão. Se vai ser, se no processo, obviamente, se chegar à conclusão que foi indevido, na conta será feito o ressarcimento ou uma outra forma que seja adequada dentro de um processo regulatório. Mas o processo está andando. E quem não entrar na justiça, caso seja poda? Não é justiça, isso é um processo regulatório. A agência tão logo tomou, consciência dessa situação que pareceu naquele momento, não estou dizendo que isso vai ser a decisão final, mas naquele momento pareceu, houve uma decisão cautelar da agência suspendendo a cobrança daquelas contas que deveriam ter sido feitas com a pró-rata dessa diferença, do período de leitura. Então, esse processo está em andamento, se os senhores olharem, tem manifestação das concessionárias discordando da forma como a agência entender. Então, eu até conversei isso, expliquei isso para o Paiva, não há uma anuência das concessionárias. E a publicidade, a nossa forma de dar publicidade é pelo Diário Oficial. Então, a decisão, ela foi colocada no Diário Oficial, não só do reajuste, como também da decisão cautelar. Esse percentual foi aquele de 9,85? Não, esse foi o reajuste normal. Agora, presidente, já se passaram sete meses desse reajuste que a V. Exª está citando, não é isso? Mais ou menos sete meses. Acho que foi novembro. É um sete meses. E nada ainda. Como é que está o andamento disso? O senhor diz dos 9,86. Não, não, não. Dessa agora a situação que a V. Exª mencionou. Esse caso, ele tem... São sete meses já. Ele tem um relator designado, eu imagino que, eu não vou saber qual é o... como está o processo hoje, não, eu sei, mas o presidente está perguntando o desfecho dele já, porque... São sete meses. É, eu confesso que eu vou procurar saber como é que está esse processo, porque ele já tem um relator designado para cuidar dele. Eu imagino que toda a instrução já deva ter sido feita, as concessionárias já se manifestaram. Eu acho que é para já verificar o desfecho de uma decisão definitiva. Presidente, aproveitando o ensejo que a gente está falando de reajuste, eu quero reforçar um ofício que nós enviamos à Genessa sobre a questão daquele reajuste antecipado antes da data prevista no contrato. No contrato diz que após um ano deveria ser concedido o reajuste. E acabou sendo seis meses auxiliado do Rio, quando entrou, ela já entrou com reajuste de 9,85. Como é que está essa situação da população que pagou, no meu entendimento, indevidamente, inclusive, antes do previsto no contrato? mais uma vez, isso é um outro processo regulatório que está em andamento. O que acontece? Vamos voltar um pouquinho no tempo. CEDAI, quando ainda prestadora da distribuição, quando ela ainda atuava no downstream, antes de iniciar a concessão, fez um pleito que ela não havia feito os reajustes normais durante a pandemia e que isso foi autorizado a ter esse reajuste e que acabou sendo beneficiado pelas concessionárias. Então, a grosso modo, em resumo, foi isso que aconteceu. Por quê? Porque ela, depois, esse percentual ela jogou no preço da água que vende às concessionárias e, consequentemente, para os usuários. O que a agência está verificando? Qual a natureza jurídica, efetivamente, desse percentual para se verificar como que ele entra nesse contexto. Então, esse processo, ele já existe, também está público para a gente verificar. Ele não é um processo simples para se resolver porque ele tem impactos financeiros. Então, a gente tem um processo andando, as concessionárias estão apresentando as manifestações, a CEDAI também está apresentando manifestação para a gente depois levar esse caso para a procuradoria para uma decisão definitiva. Então, senhor presidente, eu concordo com a vossa excelência que não é fácil de resolver, mas quem foi o maior penalizado foi a população. Porque, justamente, no período onde se consome o maior número de gastos com água, foi em novembro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, onde a população consome mais água. Um aumento desse de 9,85, foi um presente para uma empresa que, no meu entendimento, presta o serviço de péssima qualidade. Mas, tão logo foi deferido esse percentual, a agência teve o cuidado de não permitir, porque o pleito do reajuste seria em abril. Em abril, justamente, seis meses antes. Mas, como em novembro eles tinham recebido já um percentual... Não, mas eles começaram a poder apresentar o serviço com o reajuste. Por isso. Isso qualquer empresa, governo do Estado da mãe, para fazer isso com a população. Porque, pelo amor de Deus... Mas, de qualquer forma, quando eles apresentaram o reajuste deles, em abril, eles só puderam fazer isso um ano posteriormente. Só um ano depois. o reajuste, no meu entendimento, foi no período de maior consumo. Eu entendo. A posição de V. Exª é uma das posições e o senhor não é exclusivo de ter essa posição. Existe essa posição, como existem outras posições em relação à natureza jurídica disso. Então, a gente está diante de uma situação que é complexa, por isso, toda a procuradoria está empenhada nisso para realmente dar uma decisão que realmente traga tranquilidade. Só para concluir, presidente, você não acha que esse dinheiro tem que ser devolvido para a população sem reajuste indevido? Se, ao final do processo regulatório, ficar caracterizado que a natureza é nesse sentido, não tenho dúvida que ela vai ser feita. Isso aí é qualquer... É bom... A gente precisa sempre lembrar que é o seguinte, sempre que se faz uma revisão, situações que são favoráveis aos consumidores, reduzem, têm o potencial de reduzir tarifa e o que impacta na concessão de aumento de tarifa. Então, tudo isso está sendo verificado e, vossa excelência, pode ter certeza que é nosso total interesse de compartilhar, inclusive, como as coisas estão andando. Eu acho que fica muito frio, ainda mais dada a importância que é a comissão, só consultar pelo SEI. Eu acho que não há qualquer problema de fazer parte de discussões que a gente tem feito em relação a esse assunto. Eu deixo as portas abertas para a comissão ter, fazer parte dessas discussões que engrandecem tanto que os senhores, os técnicos, enviaram notas técnicas que vão ser consideradas para uma decisão nossa. Marco? E ainda nessa esfera do percentual de 1024, nós reiteramos no ofício 51, então foram 47 e 51, 51 dentro do contexto que foi e se apresentou, ou seja, tem uma decisão cautelar determinando que não se aplique esse percentual para aqueles... E essa é a grande questão. Alguns usuários já tinham contestado administrativamente, judicialmente, mas é a maior parte da população que nem sabe que está pagando a mais. Essa é a grande questão. Então, nós reiteramos esse ofício e veio a resposta, inclusive até coloquei aqui embaixo a decisão cautelar, sinalizando da questão da cobrança do período, mas não está claro para a gente se de fato essa parcela maior da população foi atendida no contexto em que, ok, aqueles que contestaram vão ficar sem pagar esse percentual majorado e aqueles que não, não têm ainda uma decisão, porque depende de uma tramitação o que está acontecendo, essa é a grande questão. Eu já entendi o que o senhor quer. que a população está pagando um valor majorado, sem ter a menor noção de que está pagando esse valor majorado e aqueles que contestaram, inclusive, por provocação do comitê, seja judicialmente, seja administrativamente, estão conseguindo ter abstenção a isso. Eu entendi o que o senhor quer dizer. O senhor está perguntando o seguinte, após a decisão cautelar, se não obstante ter tido a decisão cautelar... Agora, agora. Não, mas isso foi naquele período só. Isso não está se protaindo no tempo. Isso foi uma conta só. Entendeu? Pelo que eu entendi, o senhor quer saber se após a decisão cautelar, não obstante ter tido a decisão, se as concessionárias e algum usuário que tinham pagamento posterior ou estavam em pendência, exerceram, não cumpriram a decisão. Isso eu posso confirmar. Isso a gente pode provocar. Porque essa decisão, isso foi só em relação a uma conta. Ela não está se protaindo no tempo, foi só em relação àquela conta seguinte. Quer comentar, pai? Não? Presidente, só para poder reafirmar que o ofício 51 foi feito, não teve resposta e reiterou com o ofício de número 47. É o contrário, deputado. Foi 47, depois 51, dois ofícios. Eu vou acertar todos os ofícios para a vossa excelência, não tenha dúvida disso. Vou pedir para interagir diretamente com o senhor e com o Paiva para a gente acertar essa resposta. O que precisar ter uma presença da agência no local, a gente vai, se houver interesse, a gente avisa. Ei, presidente. A gente tem registro de uma resposta no dia 16 de julho e outra no dia 24 de julho. Se me permite... Estão nesse caderno que foram entregues, só para deixar claro. Se me permite, as respostas vêm sim. Mas a comissão não está atrás das respostas, está atrás da solução. Se não vier a resposta, mas o povo for atendido, a comissão está satisfeita da população ser atendida. O que dá causa estranheza que quem ganhou na justiça ele foi ressarcido. O indébito foi pago. E as pessoas que não entraram na justiça, já se passaram sete meses e o processo está andando, está andando, está andando. E é uma única vez mesmo. O presidente tem razão. é a única vez aquela medição que aconteceu de outubro para novembro e que tinha que fazer per capita, entendeu? Em relação a um período até oito de novembro é um valor, a partir de oito de novembro é outro valor. Então, essa população, que é a grande maioria que não entrou na justiça, ainda está aguardando um processo rodado há sete meses, oito meses e não se resolveu o problema. não se trata de informação, se trata de solução do problema. E, pegando o gancho, mais uma vez, agradecendo essa informação, a gente vai tentar levantar. E, se os senhores tiverem situações concretas que a justiça deferiu, muito embora são instâncias diferentes, a gente está falando de casos concretos, mas, sim, vai ser importante para instruir uma decisão regulatória nesse caso. Até então, a gente não teve nenhuma notícia, nem nos foi oficiado por órgão do Poder Judiciário sobre uma decisão nesse sentido. Mas, se a comissão tiver algum caso nesse sentido, eu peço que, se puder, enviar para a gente. Volta a dois, Eduardo, por favor, que já... 49... 49? Esse. Esse, na verdade, é sobre... Foi uma demanda que chegou pelo comitê questionando sobre a questão do próprio decreto, do regulamento, e foi respondido sinalizando que o processo estava ok, que não tinha regularidade, então está tudo certo. A título de conclusão... Pode ir para o final, por favor. Próximo, próximo. Mais um. Aí. Bem, a gente fez uma apanhada, assim, bem, o nosso último ofício foi 52, então, na verdade, tem 53 ofícios para trás, alguns são, a maior parte, para a Genesa, ou se tem para a Cidade, tem para o Inéia, enfim, a gente pegou só a apanhada dos últimos para fazer a análise do que foi atendido e do que não foi atendido. Dos que foram atendidos, basicamente, o da FIP, que a gente já sinalizou em termos de peça processual que já foi atendido, e também o do regulamento, que também já foi esclarecido. Os outros, nós tivemos resposta, mas não tem como o pai falou solução. Então, Jardim Gramacho continua sem água, a Peribé continua sem água, Miracema continua sem água. Mais do que isso, tem pagamentos, são feitos a majorados pela maior parte da população, não tem solução. Então, o que a gente está preocupado, e essa é a função do parlamento, é fiscalizar e deixar que esse direito ao acesso à água seja assegurado. E aí estamos dias da procuradoria, que sabe muito bem exatamente sobre esse direito de acesso ao saneamento, é um direito humano universal que não está sendo atendido. A população do Rio de Janeiro está pagando pelo estratosférico e não tem água. Ela abre a torneira, não tem água, ou a água está suja, como já vi em um vídeo em Miracema, que a água estava turva. Na época dessa ideia, não tinha isso. Agora tem. E a ideia da concessão era melhorar. Não melhorou, piorou. Então, a gente está fazendo essa análise e identifica que a maior parte das situações no Estado não estão sendo resolvidas. E aí trouxemos uma análise dos pedidos, 21 dias com resposta em média e 45 dias sem resposta dos que foram não respondidos e dos que foram respondidos. Então, essa é uma análise em termos não só de resposta documental, mas também de resposta de solução. Então, assim, entendo exatamente por ser advogado, por ter essa percepção que existe o processo regulatório, tem o processo de ministério de sancionador, que tem o seu tempo, tem o seu time, tem o seu procedimento. Mas, assim, na Constituição exige a necessidade da regular duração do processo, que tem que ser atendido no sentido de atender a utilidade de fim. Porque, senão, a gente fica só trabalhando dentro da ideia do direito primário da população que é esquecido em razão de procedimento, que não atende a quem está na ponta sem água, sem esgoto. Essa é a grande questão. Senhor presidente, 85 dias sem resposta em média é muito tempo. Eu, como presidente da comissão, conforme eu falei, tenho maior respeito por vossa excelência, a gente está tentando, em nome da população, melhorar a qualidade do serviço das constitucionárias no Estado do Rio de Janeiro. Tem a Genersa, que é o órgão responsável e fiscalizador que tem que acompanhar o trabalho das constitucionárias. Então, eu quero manter esse diálogo que a gente tem, mas desde que chegue a tempo hábil a resposta pela comissão. Caso isso não aconteça, eu vou ter que tomar as providências cabíveis e ir no Ministério Público para poder fazer essa denúncia que a comissão quer trabalhar em nome da população e a Genersa não está dando subsídio, não está dando nenhuma resposta aos requerimentos, aos ofícios que a gente está solicitando junto à Genersa. Então, vossa excelência, tenho certeza que está empenhada também em nome da população para que a população tenha a qualidade de serviço prestado pelos constitucionários com excelência. Peço encarecidamente, olhe com carinho os ofícios que a comissão de saneamento solicita a vocês, porque eu não quero tomar a providência, conforme eu falei, de ir ao Ministério Público. Mais uma vez, excelência, agradeço por ter dado esse alerta, me desculpo se não está sendo adequado, vamos melhorar, a gente já tem feito algumas medidas nesse sentido, a gente criou uma equipe só para cuidar do regulatório, que é exatamente para dar mais celeridade a isso, e já de antemão eu já vou determinar que a nossa corrigidoria faça toda uma auditoria no órgão responsável por controlar essas informações que vêm de outros setores, principalmente o da comissão, para ter não só uma resposta mais adequada, mas também mais célere, que é o que se espera. Então, assim, volto a dizer, pode ter certeza que o nosso objetivo vai estar sempre melhorando, como a gente foi, e eu acho que o senhor sabe muito bem como era antes, e todo esse processo que está sendo feito, e a nossa ideia é realmente deixar essa premissa, vai ser a agência, vai ser sempre um órgão de Estado, e vai sempre buscar dar resposta técnica e satisfatória, que é o que todos esperam. Então, pode contar com a gente nesse sentido. Obrigado, presidente. Marco, acabou. Passa para o final, por favor. Só agradecer, volta na pizza, aqui, na verdade, acabou não aparecendo, mas são 77% de pedidos não atendidos e 22% de atendidos. Então, realmente, a média é muito grande. E aí, só ressaltando, não é só a questão do atendimento do pedido, do que a gente faz de documento, mas que haja a solução. Acho que esse é o grande ponto, não é, deputado? Sim, com certeza. É que a população seja atendida, de ter acesso a água, aceleramento, para que seja seguro. Porque essa é a ideia da residência reguladora, que ela faça essa ponderação, entre um lado, a relação com o usuário, a relação com o poder concedente, mas, ao mesmo tempo, que traga garantia de que a população seja atendida. Esse é o papel da gente. Então, agradecemos a oportunidade. E passa a palavra para o deputado. Senhor presidente, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a sua presença e de toda a sua equipe, para que juntos possamos unir forças em nome da população do Estado do Rio de Janeiro, para que possamos melhorar esse serviço prestado pelas concessionárias. hoje, eu tenho andado por aí e vejo que a população está com saudade da CEDAI, presidente. Está com saudade da CEDAI. Então, assim, eu sei que a missão de V. Exª não é fácil, não é fácil. Nós também estamos aqui à disposição para poder somar esse objetivo da comissão, mas precisa de mão de ferro junto às concessionárias, porque elas hoje estão fazendo o que elas querem. e, para encerrar, eu quero perguntar a V. Exª como é que está a situação do município de Pinheiral, onde a população lá constantemente vem sofrendo com a questão da falta de água, a questão também do esgoto, dificuldade para poder fazer a instalação de esgoto. Como é que está hoje aquela situação que, de atrás, no início, nós havíamos ponderado, conversado, dialogado, em busca de melhorias para aquela população do município de Pinheiral? Excelência, com relação a Pinheiral, peço, Vênia, a V. Exª, que o Robson está por dentro, que é o nosso gerente da Câmara, até que ele tirou uma semaninha de férias. Tem direito, não é, presidente? Mas eu respondo, V. Exª, como está o andamento, eu vou pedir todo um levantamento da nossa ouvidoria. A gente tem feito visitas ao município, a gente tem estado presente lá, V. Exª sabe disso, e a gente quer realmente que Pinheiral seja um caso emblemático, porque tem toda essa questão do esgoto que precisa ser tratado, alguns investimentos precisam ser feitos, mas eu vou dar essa resposta para a V. Exª assim que o Robson estiver presente junto com a Câmara Técnica. Não, eu agradeço. E vamos marcar, presidente, uma visita em Pinheiral? Vamos programar. A hora que V. Exª quiser. Vamos programar uma visita em Pinheiral. A comissão tem toda a legitimidade para a gente fazer essa visita. Não só em Pinheiral, qualquer município, qualquer área de concessão, a comissão pode nos demandar que a gente tenha todo um aparato para isso. Vamos fazer isso. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos vocês aqui presentes. Presidente, muito obrigado. Está encerrada a nossa reunião, está bom? Um abraço. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto